Transcrição e Legendas por Quintena Coelho É que você renforce, pois não deve ser essa... Você não aceita qualquer coisa... O que você quer dizer? Mas eu já não sei, muito a senão do nosso espaço? Que boquê seu capital era? Bem-vindo... Quando você chegar à uma promossa... Eu não posso fazer isso? A vela irmã, eu vou pegar aqui em... Eu não posso dizer, não posso fazer isso... Certo? Faz o senhor se devem dizer para o pessoal. Não não pode ficar com ela, mas agora está fechando aqui. Não deve estar fechando isso, mas ela está fechando. Estamos fechando que são fechando. Isso aí não deve ter sido feito. É isso aí. Muito amigo, tá bom. Ninguém é diferente de uns fechando, tá bom. Vou levar ela. Você sabe que não vai dar isso? Não, não. Não vai lá. Você sabe que não vai dar isso? Não vai dar isso. Novo. Você sabe que não vai ficar com as duas ou mais... Então você não vai ver o que você está no lugar. Você não pode ver que ele vai ser feito com a manda-me lhe que você está no lugar. Eu não. Você pode ver que ele vai ver o que ele vai para 30 dias. Não! Não, não, não! Você pode ver que ele vai me levar. Essa é a gente do que faz isso. Não, não. Não, não. Você não vai ver que ele vai ver. Você não vai ver que ele vai vir. Você não é que você não é queira a sua vida. Maia... Odi... Você é que eu não posso falar. Não, não sei. Você tem um gajou, não sei que eu não posso falar. Odi? Odi? É que você está falando? E... E oi. Justi, não está bem. O que você está fazendo isso? O que você está fazendo isso? Não é isso? Quem é isso veio no Middle ? A gente não quer que vocês não podessem fazer isso. Você vai lá um outro destino, o que eu tenho? Você sabe que você está fazendo isso? É um satanista. Você vai ficar bem quando a gente aqui. Você tem quando, pai. Que isso é o meu interesse. Deixe ver isso também. Vamos lá! 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 Ela está em doutes em uma vez. É? Você não vai ver as pôr o momento. Passa sozinho. Cai. Cola. Water! Réalos! Spargo! Spargo! Eu vou tirar Spargo aí, eu! Eu vou tirar o pão. Eu vou tirar o pão. Eu vou tirar o pão. Vamos lá. Então, o peito agora? O peito é o peito, não peito, é um peito, é um peito para te dar uma malha morte.